Estamos de volta e se você chegou agora, deixa eu correr aqui no meu forno Minha massa folhada já está pronta A receita de hoje é uma torta mil folhas Com creme super fácil e delicioso que eu já deixei na geladeira descansando Agora nós vamos direto para essa montagem, vamos lá? Vou pegar o nosso creme Nós vamos utilizar uma manga ou um saco de confeiteiro Para a gente dar acabamento nessa torta que eu já falei que é um charme Agora eu vou mostrar a consistência Olha que creme delicioso Quero aproveitar também e já mandar um beijo para você que nos acompanha, que reproduz as receitas E um especial para o Glow e toda a sua equipe Que cuidam sempre do meu cabelo e do meu make Agora aqui só vou transferir para o saco de confeiteiro Receita fácil de sobremesa aí, ó, coringa Para você arrasar com seus convidados Então o recheio já está ok Agora nós vamos para a montagem Eu ainda peguei o ingrediente especial Que é uma geleia de frutas vermelhas Aí você pode incrementar até com creme de avelã Que eu já ensinei aqui também Ou com aquele leite condensado caseiro Que é delicioso Aí fica a seu critério Então nós vamos fazer em três partes Olha que massa, super gostosa A gente vai pegar a primeira E vem com um saco De confeiteiro Fazendo bicos desse creme Não contente só com essa delícia Você pode vir Com um pouquinho de geleia Mais uma camada Aí você pode dar uma apertadinha E aqui A gente continua o mesmo trabalho Bem no centro Porque depois Esse creme ele dá uma escorrida E olha que cor linda que fica E a última Dá uma apertadinha aqui, ó Mais creme Uma camada bem generosa Um pouco mais de geleia E aí O nosso pozinho mágico Da confeitaria Que é esse açúcar De confeiteiro Que deixa Essa sobremesa ainda mais linda Ainda vou finalizar com hortelã Fresquinho E lembra que eu assei uma plaquinha a mais? Essa Você pode quebrar E usar Pra decorar o prato também E chegou aquela hora Que é a melhor A hora de experimentar essa sobremesa Essa porção que fizemos hoje É praticamente uma porção individual E se você quiser dividir A faca ideal é uma faca de serra, tá? Uma faca de pão Pra... Você marca primeiro E depois corta Porque... Pra evitar que quebre muito Então eu vou experimentar Essas camadas Olha que croque croque Mais delicioso Vou pegar um pouquinho aqui Mais esse creme Muito bom Receita super fácil Gente Dessa torta mil folhas A lá minha versão Então corra Que ainda dá tempo De fazê-la hoje, hein? E se reproduzir Nos marque com a hashtag Cozinha com salto alto Que eu vou adorar saber E continue nos acompanhando também Nas redes sociais Que a cada dia tem uma delícia Uma dica pra você E falando em dicas Corra lá no nosso site Se perdeu alguma dica Algum programa E assista na íntegra Ou até mesmo no nosso canal do Youtube O nosso encontro vai ficando por aqui Porque o próximo você já sabe Já tá marcado É na próxima semana Logo após o JTV Te espero, hein? Beijo Tchau Cozinha com salto alto Oferecimento Bela Mesa Música